Fala família, Luiz Zuclo na área e hoje eu trago pra vocês um dos temas mais perguntados e mais cobiçados aqui do canal Que é como corrigir os nossos cachorrinhos quando eles fazem xixi e cocô no lugar errado Eu já tenho um vídeo aqui no canal muito parecido que é como ensinar os nossos cães a fazer o xixi e o cocô no lugar certo Só que uma das coisas mais importantes na hora de educar realmente a fazer a higienização no local único e exclusivamente correto É a correção quando eles fazem no local errado E pessoal, é muito importante pensar nas correções porque muitos de vocês acabam trazendo os cachorros com já alguma idade Ou até mesmo os filhotinhos que acertam bastante, mas ainda insistem no erro ou até mesmo utilizam do xixi e o cocô no lugar errado Pra chamar a nossa atenção e não sabem como corrigir Então, esse vídeo aqui vai ser bem explicadinho pra vocês entenderem como deve ser essa correção da melhor forma possível pros nossos cães Vocês aí de casa muito provavelmente já encontraram muito material na internet falando das correções do xixi e do cocô no lugar errado Mas pessoal, muito cuidado nessa hora Provavelmente, muito material que vocês encontraram na internet ou envolvem correções muito dramáticas, muito intensas ou até mesmo correções muito superficiais Com objetos que não são muito naturais do dia a dia dos nossos cães nem da natureza dos nossos cães Então, a proposta desse vídeo aqui é exatamente trazer a madeira mais natural Como realmente ocorre na natureza e na família dos nossos companheiros Esqueça trazer o seu cachorro até o xixi e esfregar ele no chão Esqueça bater nele quando ele faz coisas erradas Esqueça até mesmo utilizar esses produtos mágicos que o mercado vai querer vender pra você Nada disso vai funcionar pessoal É muito mais simples do que isso As únicas coisas que vocês realmente vão necessitar é algum instrumento, uma guia, uma coleira pra se conectar com o seu cachorro Um outro produto que você pode utilizar pra tirar o excesso de xixi e cocô da superfície que ele fez errado Ou seja, um papel higiênico ou um papel toalha Os tapetes higiênicos ou o jornal, local onde você vai realmente destinar o seu cachorro a fazer o certo E algum produto que você tire o odor da casa e elimine as bactérias também que vão ficar por lá E como que a gente vai fazer esse procedimento? Independente do local e do horário também, é muito importante que a gente consiga fazer essa correção Então pessoal, não existe essa ideia que o cachorro só vai entender que ele fez o xixi e o cocô no local errado se você pegar na hora Então nada disso aí vai funcionar Você deve corrigir sempre Acabou de chegar do trabalho Se o cachorrinho fez um xixi há 3 horas atrás Você simplesmente vai limpar sem ele entender que aquilo foi uma correção Você acabou de perder uma bela oportunidade pra mostrar pro seu cachorro que ele fez algo de errado E também pessoal, não adianta você chegar do seu serviço ou chegar em casa, ver o xixi e já sair corrigindo Vai só estressar ainda mais o seu cachorro Então é importante que você tenha um momento de relaxamento Vai até o local onde você precisa pegar as coisas pra correção E depois você realiza isso Nunca de imediato Vai ser sempre pior Vamos lá então Quais são os primeiros passos pra essa boa correção Primeiro ponto Pegar a guia Pegar a coleira Colocar no seu cachorrinho Assim que ele já estiver calmo Assim que você já tiver restabelecido a harmonia da sua casa Segundo ponto Levar ele até o local Bem próximo do local E que ele possa acompanhar e analisar Toda essa limpeza que você vai fazer Junto disso Pequenos toques Pequenas transmissões de energia Pra deixar o seu cachorro levemente desconfortável E entender que aquela ação que ele realizou Não é muito legal Que ela não é aceitável pra casa e pra família Logo após isso Tirar realmente o excesso do xixi e do cocô do ambiente E direcionar até o local que seria o local correto Como? Você pode utilizar um papel toalha Um papel higiênico Pra realmente pegar o cocô ou enxugar o xixi E depositar isso depois na fralda Assim ele vai começar a entender Que a referência de cheiros de banheiro na sua casa Vem exatamente do local desejado Da fralda, do jornal, do tapete higiênico Tanto faz E que cada vez mais O ambiente onde a gente vive O ambiente do nosso living Vai ficar cada vez mais limpo Cada vez mais cheiroso Então as referências vão vir sempre do mesmo local E o local onde a gente vive Sempre limpinho Sempre legal Finalizando isso É interessante que você deixe o seu cachorro Um pouco restrito Nessa área que é o local desejado da sua casa Com um cercadinho Com a própria porta da sua casa O que você achar melhor Lembrando que esse tempo vai ser muito curto Ele não precisa passar horas lá São questões de minutos Pra ele simplesmente sentir o cheiro Se reposicionar na casa E assim seguir a vida normalmente Depois disso tudo Ele ganha liberdade novamente E pronto Acabou uma boa correção Do xixi do cocô no lugar errado Vem nevada Aqui Isso Então o primeiro ponto É sempre nos comunicarmos com os nossos cães Então a gente se conecta com ele E leva até o local Que aconteceu a coisa errada No caso o xixi tá aqui Nê Senta Eu deixo ela bem próxima Da onde foi o local errado Né Um segundo passo É a gente mostrar Nevada O local Que aconteceu a coisa errada Causa aquele leve desconforto A correção Ou Limpa o excesso Mostra novamente pra ela Pra ela entender Do que a gente tá falando Né Ó Ou Limpa com algum produtinho Que elimine o odor E mate as bactérias Tira o excesso novamente E a partir de agora A gente direciona ela Até o local Que seria o local correto De ela ter feito o xixi e o cocô E agora é com vocês pessoal Trabalhar tudo o que a gente falou aqui no vídeo Com muita repetição Paciência e atitude Vão fazer com que os seus pets aí em casa Fiquem cada vez mais educados E não deixe de se inscrever E acionar o sininho de notificações Pra vocês aí de casa Ficarem por dentro de todo o conteúdo Que eu postar aqui no canal E também Me sigam no Instagram E no Facebook Pra vocês ficarem por dentro De todo esse universo De educação animal E é isso aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau